Música Então tá, aqui nós estamos no quarto do pavilhão que é a casa do colono aqui retrata realmente como vivia os nossos antepassados Aqui nós temos a cama que era usada em uma cama estreita e o casal ficava aí o colchão com palha de milho o travesseiro com pena de galinha e usado o famoso pinico que era muito usado enchia aqui mesmo depois chegava fora da janela aqui tem o baú lá tem a espingarda pica-pau e aqui nós temos também o guarda-roupa o guarda-roupa antigo feito de cedro madeira muito boa que até hoje ainda está intacto vocês podem perceber a forma deles pendurar o cabine de procurar a roupa de um lado para o outro é interessante vocês percebem que é uma facilidade de procurar a roupa olha aqui a casa usada antigamente usava até o final tá vendo? olha o remendo que ela tem você pode notar aqui na frente também aqui parece que deram um tiro de espingarda toda furada hoje eles compram calça nova rasgada para botar antigamente era sinal de relaxado e pobre então aqui nós estamos praticamente na sala onde eles vão entrar em um outro quarto também se chama hoje quarto de visita mas antigamente era quarto de filho porque as famílias eram muito grandes tinha muito filho né então eles dormiam tudo meio que amontoado e junto com os gatos no meio do rato é assim que funcionava antigamente e aqui tem mais um guarda-roupa tem uma camisola aqui muito chique né pode ver amarelinha aqui tem uma outra aqui já diferente e aqui também tem mais uma calça famosa calça usada até o final passava de um para outro tá essa é roupa não era cada uma sua não quando acabava já ia para outro era uma escadinha né aqui tem mais uma camisola e aqui também nós temos o importante de ver essa bacia aqui ó ela é esmaltada esse aqui nós usava muito para lavar o rosto e lavava debaixo do braço e os pés e se dormia assim porque não se tomava banho e essa aqui nós ia pegar água quando era gamela de madeira depois de toda usada depois da manhã ele fazia o pão dentro e nós comia aquele pão e não morreu ninguém aqui também tem a famosa banheira ó um banho de sábado era tomado aqui ó um pouquinho maior tá e o outro chegava com a caneca em cima da cabeça um pouco de água aqui tem outro modelo um pouquinho mais chique você encostava as costas lá atrás já estava já era um avanço aqui então é onde se guardava os alimentos e também algumas ferramentas dentro da própria casa eu vou mostrar para vocês aqui ó uma peça chamada baguá isso aqui era batido o que? batia feijão com isso aqui até o amendoim para tirar da casca botava no chão quando o alimento já estava seco então você batia com isso aqui para tirar o alimento da casca e também é rapidinho nós temos um aparelho bem antigo botava no focinho do bezeiro para ele não poder mamar mais na mãe, na vaca, né no teto então ele ia tentar mamar a mãe corria porque isso espetava ela e ele aprendia então a comer o capim aqui nós temos o famoso a famosa peça que pegava o que? ladrão de galinha o pessoal tinha o costume antigamente de roubar a galinha do outro e chamar o dono até para comer a galinha dele então eles botavam isso aqui no chão a pessoa andava descalço levava uma ferrada aqui no pé saia mancando e a pessoa sabia quem é que tinha roubado a galinha dele então isso aqui é pegador de ladrão de galinha aqui temos uma gamela famosa gamela que era usada para fazer o pão fazer as roscas aqui e também lavar o rosto e lavar louças também aqui é um experimento de banha um pouquinho mais moderno mas o mais antigo é esse aqui que eu já tinha falado lá no outro pavilhão isso aqui era para moer a banha tá para tirar ela do torreio aqui então é onde se guardava a comida, os alimentos aqui dentro se botava o arroz ou a farinha de milho o trigo e essa aqui era uma medida isso aqui é uma quarta uma quarta o que que é? 7,5 kg não tinha balança então isso aqui dava 7,5 kg tinha de uma quarta duas quartas três quartas é assim que funcionavam as medidas aqui nós temos um torneuzinho para colocar uma cachaça eles tomavam uma cachaçinha tomavam um vinho de laranja também e aqui é o famoso paroulo para mexer a polenta então isso aqui é o paroulo para mexer a polenta aqui dentro já tem até uma soca de milho que era o alimento mais usado na época aqui do lado tem um ralador que ralava aqui a mandioca o mamã para fazer doce e também aqui nós estamos na cozinha vocês percebem em cima da mesa aqui tem um monte de utensílio doméstico tem o famoso rádio aqui tem as cadeirinhas de palha que era muito usada antigamente ó, os paninhos bordados, né? aqui ó aqui diz assim ó amar e ser amado é a maior felicidade no mundo tá? uma frase que uma senhora escreveu bordou ali com toda a calma do mundo aqui nós temos então o famoso fogão a lenha tá? aqui nós temos um eiferzinho que fazíamos doce para as crianças, né? tudo decoradinho e aqui é o paroulo o famoso paroulo já com milho porque essa corrente aqui é o primeiro fogão a lenha que veio o paroulo antigamente era colocado nessa corrente depois então é que veio o fogão a lenha que protegia aqui pra você não se queimar e você mexia então as panelas em cima melhorou, foi um avanço mas isso levou setenta, oitenta anos pra essa transformação e a louça pessoal era lavada aqui ó a louça era lavada aqui você lavava a louça aqui isso aqui nós chamamos italiano de secer jogava o alimento que sobrava lá fora que o porco, a galinha, o peru, o cachorro tava lá esperando e colocava as panelas assim pra ir secando porque tinha pouco tecido e outra ferramenta, aqui outro utensílio também era colocada aqui ó nesse em suporte aqui em cima do fogão a lenha e aqui nessa vara aqui em cima então ia a famosa linguiça, o salame e até a souza, né? que usava muito nos cortes de porco que era uma forma, um medicamento usado bem antigo lá fora a gente percebe também tem o forno de pão e mais lá no fundo a famosa patente que usava muito a patente na rua e o papel higiênico da patente antiga era o que? era o sabugo sabugo do milho, tá? o que que é o sabugo? o sabugo é essa parte que tá dentro do milho aqui e usada também a palha então aqui nós estamos na sala, né? aonde chegava uma visita ficava na sala, né? ficava na sala, né? também tinha o hábito, né? de quando morria alguém se botava na sala aqui tem uma cristaleira, ó a cristaleira aqui, você percebe? ela traz um monte de antiguidade aqui dentro, ó um monte de porcelana, tá vendo? tá vendo? tudo louça antiga que foi usada há anos e anos e estão ainda intactas você percebe? toda ela aqui tem até um um aparelho aqui, ó que era pra quê? pra fazer o famoso macarrão tá? fazia em cima da mesa, ó isso aqui é o de porcelana olha o cuidado que eles tinham tá ainda aqui intacto, não quebrou tá? temos aqui até um prato que vocês percebem que ele é de mil novecentos e setenta e oito esse aqui, ó é setenta e oito, ó tá vendo? a imagem de uma igreja pelo que eu vejo aqui é um prato da cultura alemã esse aqui, tá? interessante muito interessante aqui então a cristaleira ao lado nós temos uma gaita tá vendo? usada também antigamente o pessoal sentava aí com calma no sofá todo mundo do ladinho escutando o gaiteiro se tocava certo ou errado não importa mas ele tocava aqui também tem um pouquinho já mais moderno já teve uma vitrola também aqui da marca Philips e aqui ainda tem o famoso tamanco a pessoa chegava em casa tirava o tamanco né? e colocava ele do ladinho esse é o tamanco o primeiro sapato a ser usado e vocês não esqueçam de acessar o canal de João Paraíba Borba aonde você vai encontrar todo esse belíssimo documentário que é uma pessoa fantástica que tá fazendo essa matéria aqui de Nova Trente e de outros lugares de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul do Paraná vai ali no canal acessa o canal João Paraíba Borba que você vai ver que imagem política e documentário que ele faz também tem um local que ele tem um local america, america, america como ele faz o que ele faz está americano Amém.